Meus caros, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Hoje venho reagir aqui a um comentário de Pedro Nuno Santos no dia em que ele vai visitar Pedro Sánchez em Espanha em que ele afirma que o PSD ou a AD, se preferirem, não terá a capacidade de governar sem o Chega. Assim sendo, Pedro Nuno Santos avisa o povo português que vem aí o Chega e, portanto, tenham muito medo. Bom, eu neste aspecto concordo com Pedro Nuno Santos. Talvez fosse uma coisa que vocês não estivessem à espera de ouvir. O Chega efetivamente vem aí. Vem aí. Não tenham dúvidas que vem. Meus caros, venham então aqui ver este vídeo de Pedro Nuno Santos e vamos ouvir as declarações do antigo Ministro das Infraestruturas. Agora apareceu o António Costa a comer letras. Enfim, peço desculpas. Também estou com esta vozinha de garrafão. O antigo Ministro das Infraestruturas, assim é que é. E vamos ouvir as declarações que ele faz sobre as coligações e até sobre o TGV. Vamos ouvir, que eu acho que é muito importante ouvirmos o líder do PS. Vamos ouvir. Eu não tenho jeito para falar em portunhol. Eu vou tentar abrandar. Em Madrid, Pedro Nuno Santos até pode falar mais devagar, mas a questão sobre a extrema-direita é rapidamente aproveitada para usar a tática do cuidado com o que pode vir aí. Nós não ignoramos que há um partido em franco crescimento. O PSD não conseguirá liderar um governo sozinho. E que só será... Sim. O PSD não conseguirá liderar um governo sozinho. Sabem quem é que também não vai conseguir liderar um governo sozinho? O PS. Sabem aonde é que o PS vai buscar alternativas ou vai buscar aliados para poder governar à extrema-esquerda? E agora? Será que o Luís Montenegro não teria a capacidade de utilizar esta carta do ponto de vista mediático e dizendo, bom, sim, é verdade. Ele obviamente que não vai admitir isso. Mas podia, por exemplo, dizer bom, o PS vai buscar o seu apoio à extrema-esquerda. E se vai buscar o seu apoio à extrema-esquerda vocês também não deveriam estar interessados em votar neles. Mas o Luís Montenegro não o fará até porque ele não terá moralidade nem capacidade para dizer isso tendo em conta que ele não fará a coligação com o Chega e do que depender dele o PS irá governar sem grandes dificuldades. O governo só terá hipótese de liderar o país com uma aliança com o Chega. Mesmo que ela seja hoje rejeitada pelo líder político do PSD nós sabemos que não conseguirá governar Portugal sem essa aliança. E isso é motivo de grande preocupação para nós. Oh Pedro vamos aqui entrar também em maiores confianças. Pedro sabes quem é que também não vai conseguir governar o país sem a extrema-esquerda? O Partido Socialista. E deixa-me também relembrar ou deixem-me agora falando mais para os meus seguidores que Pedro Nuno Santos não é propriamente uma pessoa moderada. Eu acho que isto é importante ter em conta. Pedro Nuno Santos é uma pessoa extremamente radical. Portanto nós termos o Pedro Nuno Santos a liderar o PS vai extremar muito mais o próprio PS. Temos que ter isto em conta porque sempre que quisermos atirar a carta do extremismo e atirando-a ao Chega temos também que ter em conta que Pedro Nuno Santos vai transformar o PS vai torná-lo muito mais ideológico e vai torná-lo muito mais à esquerda do que era com António Costa. E as coligações nomeadamente com o Bloco de Esquerda passarão a fazer até mais sentido do que na altura que foi feito com António Costa. Portanto, eu acho que é importante lembrar isto. E sobre a questão do Chega ser extrema-direita eu já estou cansado de explicar isso. Já estou cansado de trazer pessoas formadas a explicarem que isso não é verdade. E já é enjoativo este discurso mas estamos em eleições e preparem-se porque vai ser o que vamos ouvir até ao dia 10 de Março e continuaremos a ouvir enquanto isso encaixar no ouvido do Tugão que é mesmo assim. Enquanto ministro quis mostrar trabalho na ferrovia mas a ligação a Madrid ainda não está no terreno. Pedro Nuno lembra que a prioridade na alta velocidade é Lisboa-Vigo. Mas ela não substitui a ligação Lisboa-Madrid que está em curso neste momento. Não há nenhum esquecimento e portanto é importante que todos os líderes políticos que vão falando sobre o tema da ferrovia saibam o que é que está neste momento em curso com prejuízo estarem a dizer e a fazer afirmações que sem sentido. Fica o conselho de quem escolheu ter o primeiro encontro internacional com Pedro Sanches e que encontro o líder que perdeu as eleições mas conseguiu formar governo. Há um processo de aprendizagem permanente entre dois. Se há alguém que tem que aprender alguma coisa é Luís Montenegro porque eu não acredito que ele vá ficar se perder as eleições e eu acredito que Luís Montenegro perder as eleições não é uma coisa propriamente complexa de acontecer. Agora o que eu acredito também é que se há alguma coisa que o líder atual do PSD ou o próximo líder do PSD se Luís Montenegro sair de cena terá que aprender é precisamente a formar governo sem ganhar as eleições. Terão de dar ao PS um bocadinho do seu próprio veneno. Não é? Eu acho que ia ser giro. O próximo líder do PSD e eu acredito que Luís Montenegro terá que sair de cena se perder as eleições o que eu também acredito que vai acontecer porque apesar de Pedro Nuno Santos ser muito fraco de retórica ele ainda consegue ser um bocadinho melhor que Luís Montenegro assim sendo Luís Montenegro provavelmente vai sair de cena Pedro Nuno Santos possivelmente terá mais votos do que o PSD no entanto talvez venha a entrar um líder no PSD que faça então a tão desejada coligação que chega e talvez vocês comecem a ter um país decente vejamos o que é que se vai passar mas a verdade é que isto é uma possibilidade porque Luís Montenegro muito provavelmente sairá de cena pelo que diz André Ventura disse com toda a certeza no vídeo que eu tive banido André Ventura diz que tem a certeza absoluta de que se houver uma maioria de direita vai haver um governo de direita o que faz todo o sentido do ponto de vista teórico mas a verdade é que se Luís Montenegro se mantiver e cumprir o que diz teremos de ter a noção de que isso não se vai passar se houver uma maioria de direita que inclua o Chega e eu acho que não haverá outra maioria de direita não haverá maioria de direita sem incluir o Chega isso não me parece sequer um cenário possível olhando para as sondagens e sendo um bocadinho realista e ouvindo as pessoas eu vou falando com pessoas e pessoas que não se interessam assim tanto por política e eu não acredito que exista a maioria de direita sem o Chega portanto não são duas coisas compatíveis ou Luís Montenegro fica e cumpre a palavra a sua palavra e não faz uma coligação e entrega ao governo à esquerda ou Luís Montenegro perde as eleições sai de cena e entra alguém que faça a coligação com o Chega se isso é possível ou não não sei se isso é favorável para o Chega ou não também não sei mas tenho alguma curiosidade porque eu pessoalmente prefiro ver o Chega como parte de uma coligação do que ver o Chega na oposição ainda que tenho que admitir que ver o Chega na oposição tem sido uma coisa muito engraçada porque a malta do Partido Socialista até treme enfim vamos ouvir os líderes entre dois governos entre dois países e obviamente que nós bebemos da experiência de cada um isso é evidente as preocupações são partilhadas são as preocupações de quem sabe que qualquer que seja a língua com o sistema parlamentar governa quem consegue formar maioria sim e este é um problema que eu aponto sempre à direita não à direita do ponto de vista ideológico mas do ponto de vista do que é o panorama português é um problema que eu aponto sempre à direita porque Pedro Nuno Santos Mariana Mortágua e já o disse várias vezes a Mariana Mortágua não tem problema nenhum em dizer inclusive já anda a fazer publicidade enganosa diria eu mas já anda a fazer publicidade à antiga geringonça a dizer que foi o único governo que cumpriu efetivamente com o que disse bom se o resultado da geringonça foi cumprir efetivamente com o que disse eu acho que deveriam ter feito melhores promessas enfim agora olhando para aquilo que é a direita e isto é uma coisa que é recorrente em Portugal com muita pena minha a direita anda sempre com este problema de egos a direita enfim é como eu vos digo do ponto de vista ideológico é complicado apelidar isto de direita mas é normal que o Chega choque em Portugal é um país que tem sido de esquerda liderado por políticas de esquerda daí também ser um país miserável na causa da Europa e portanto eu acredito que o Chega também é motivo de choque do ponto de vista do que é o panorama político em Portugal porque o Chega é algo que nós não temos ou não tínhamos que é a direita é tão simples como isso se nós não tínhamos direita o Novo choca a exceção choca como disse o professor Amitá Ribeiro na entrevista comigo a exceção é chocante portanto o Chega ser direita e ser assumidamente direita é algo chocante porque as pessoas estão sempre com o fantasma da velha senhora e portanto e a esquerda faz questão de pronto e como a direita faria se fosse ao contrário é o jogo político é o que é mas a esquerda faz sempre questão de beneficiar do fantasma da velha senhora e de Salazar porque como vivemos numa ditadura é muito fácil apelar ao sentimento da população mais velha se juntarmos mediaticamente o Chega ao termos da velha senhora e afastar assim o eleitorado mais velho aliás não sou eu que o digo são as sondagens havia há pouco tempo e eu já partilhei esta sondagem convosco que o eleitorado que mais vota no PS ou um eleitorado onde o PS é particularmente famoso é o eleitorado de pessoas mais velhas e idosos com baixa escolaridade portanto eu acho que as narrativas de esquerda funcionam muito bem acho que são na sua maior parte falsas desonestas intelectualmente e acho que o Chega está a fazer o seu caminho mediaticamente estão muito fortes o Chega neste momento é incontornável não há como não colocar o Chega no centro do debate político e portanto neste momento tem que se aguentar e como dizia o António Costa habituem-se era isto que eu tinha para partilhar meus caros quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado ainda esta semana vou postar no domingo a entrevista com o professor Mitá Ribeiro gostei imenso de ter aquele tempinho com o professor Mitá Ribeiro a entrevista está incrível o professor Mitá Ribeiro é um homem espetacular e vocês vão adorar a entrevista não tenho dúvidas nenhumas quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado terão as minhas redes sociais todas na descrição e nunca se esqueçam meus caros questionem tudo até à próxima